Paródia do Luan Santana da música Te Esperando Chamou minha atenção Não pode ser difícil, mas eu não vou desistir Que seja uma boa, uma coisa que vou conseguir Dez, vinte, trinta anos Até eu conquistar inteiro o que eu estou buscando Ter todas do meu lado e contemplar sua beleza De um sonho conquistar e dizer valeu a pena Agora é só conquistir as minhas lindas vozes Olhar, pegar, cuidar E eu vou plantar Com carinho a semente é um jardim que eu vou cultivar Minhas rosas no deserto, as lindas que são de olhar São diversas as flores que atraem os nossos olhar Maravilhas que somente Deus pode criar Neste mundo E eu vou estar fazendo Neste mundo Com carinho a semente é um jardim que eu vou cultivar